Tem gente que fala, nossa, Andressa, como é legal o que você fala, enfim, e tem uma lucidez, por quê? Porque eu reflito sobre isso, eu vejo textos, eu vejo livro, eu escuto o que a espiritualidade fala, mas às vezes eu discordo, inclusive da espiritualidade, e às vezes não é que eu discordo do que eles estão dizendo, eu falo, eu não dou conta de fazer isso agora, isso pra mim ainda não fez sentido, eu não entendi, eu preciso compreender, eu não vou me colocar nessa condição, por exemplo, que eu não vou saber lidar com ela, eu não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo, espiritualidade, que eu preciso achar uma maneira de quando eu entrar nesse ambiente, nesse aspecto, nessa discussão, trazer isso à tona, às vezes na internet, eu preciso estar pronta e madura pra lidar com isso, e eu ainda não estou, eu preciso pensar, refletir como é que eu vou, como é que eu vou pegar as minhas forças internas e eu vou conseguir trazer isso pra fora.